Projeto G3, Sala O, J na voz, vem Lá e a, 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 lá e a Então se arruma agora que eu tô indo te buscar Vê se não demora, mais tarde eu vou trampar Esquece aquela história, o que passou não vai voltar E não importa o que aconteça Onde você estiver, vai ser o melhor lugar Onde você estiver, vai ser o melhor lugar Onde você estiver, vai ser o melhor lugar Já tô partindo, senti sua essência pura E já que tá fluindo, cê tem certeza que quer fazer parte Da minha loucura, já andei na contramão E já que te encontrei, talvez resguarde o meu coração Então, só segura minha mão O que ocorre é louco, quer ser minha companhia no topo Tu topa, e se essa aqui bombar, eu te levo pra Europa E nós vamos às forras, nas festas Mas, enquanto isso, eu só tô escrevendo Cê vem sem nada e eu nem creio no que eu tô vendo Deixa eu provar desse teu doce veneno Então, estoura o foguete que eu tô calmo e tô pleno E ela me pergunta qual vai Pode vir sem medo, confia no pai É correria, tem um jogo pra virar Ouvindo o Bryson Tyler me encontrar Te prometi o mundo e tô trampando pra te dar Te prometi o mundo e tô trampando pra te dar Te prometi o mundo e tô trampando pra te dar Então, se arruma agora que eu tô indo te buscar Se não demora, mais tarde eu vou trampar Esquece aquela história, o que passou não vai voltar E não importa o que aconteça Onde você estiver, vai ser o melhor lugar Onde você estiver, vai ser o melhor lugar Onde você estiver, vai ser o melhor lugar Satisfaço Onde você estiver, vai ser o melhor lugar